Fala pessoal, beleza? Você está no canal de cortes do Isso Não É Podcast. Se você quiser assistir esse episódio completo, você clica no link que está aqui na descrição. E não esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Eu estava um dia fazendo um trabalho de nexer. E a clarividência abriu. Eu vi a Paris, eu sabia que era Paris. Uma mulher de costas, loura, ela foi atravessar a rua e eu mentalmente vendo. De repente, eu estou vendo ela pelas costas, no colo dela tinha um anão, cara. Ela não sabia, é extra físico. Ele, de lá, percebeu o que eu estava vendo. Ele fez assim, assim, aqui para você. Ela é minha. E outro dia, eu vinha subindo com uma amiga minha, a Rosana Bene. Eu tinha vindo de uma entrevista na TV com ela. Vinha subindo uma transversal da Paulista, perto da estação Consolação. O carro parou no semáforo, esperando para virar. Eu ia ficar no metrô da Consolação para ir para a saúde. Ela mora ali perto da Paulista. O carro parou, era um sábado à noite, cara. Tipo, nove e meia, dez da noite. Tinha uma moça mestiça de ocidental com japonesa, muito bonita. Vestida com uma saia curta, uma roupa de festa. Ela ia para algum lugar, mas muito bonita. E eu não tinha visto. A Rosana falou, olha que moça japonesa linda. Eu olhei. Saulo, tinha uma entidade atrás dela, um cara, tá? E ele interpenetrava ela e atravessava ela de cima. E aí voltava. Quando eu olhei, o cara atravessou o rosto dela, apareceu o rosto dele na frente do dela. Super pois. E aí falou assim, ela é minha. Tipo assim, marcação de território. Ele percebeu que eu tinha vindo. Aí a menina foi atravessando. Ela tinha quatro pernas, cara. Era as duas delas, as duas da entidade. Parecia uma coisa só. Se fosse o binômio, seria um ciclo. Aí, eu fiquei imaginando. Essa garota vai sair com alguém hoje, suponhamos. Na hora que o cara for trocar com ela, vai estar trocando com esse cara que vai vampirizar ele através do relacionamento. Isso também existe aqui. Menagem.